Bom dia, galerinha, bom dia, bom dia. Hoje dia 8 de maio de 2016, dia das mães, domingão, aqui na Suíça são 11 horas e 20 minutos, fuso horário de 5 horas a mais aqui no Brasil. Galera, fazer esse videozinho aqui de introdução, depois eu falo um pouco mais de outras coisas. É sobre essa viagem que eu fiz aqui de Lausânia na Suíça para Paris. Eu vou pôr ali um mapa, vou fazer uma gravação de tela, pondo um mapa dos lugares que eu passei no vídeo. E esse vídeo que vocês estão vendo aí, na introdução do vídeo. Galera, a viagem é muito, assim como se diz, sinuosa, as pistas, então fica muito difícil para você ficar narrando o tempo todo, e aqui e ali, porque distrai muito, fica muito cansativo, a viagem fica enjoativa. Como eu fiz os vídeos aí, vai estar inclusive nos cards aí, a viagem que eu fiz para Mônaco, narrando o tempo todo, às vezes tem lugares que a gente não sabe, não conhece, fala errado, depois o pessoal faz um monte de crítica. Então, tem alguns que eu faço uma breve narração de alguns vídeos, e outros, eu vou colocar uma música de fundo, tem que ser uma música Copyright, igual essas que vocês vão ver no vídeo, que são músicas sem direitos autorais, que se você colocar qualquer outro tipo de música, o YouTube te bloqueia por causa dos direitos autorais. Então, tem que ser essas musiquinhas só instrumental e tal, que é para fundo mesmo, próprio para vídeo sem direitos autorais. Mas, talvez para alguns se torne um pouco chato, mas procure olhar assim, dentro da viagem, se imagine viajando, eu fiz com muito prazer o vídeo para vocês, se imagine viajando, aprecie a janela das casas, as estruturas, as árvores diferentes, a própria pista, a estrada, veja como é interessante os lugares, a arquitetura das casas, a forma que são dispostos os lugares, seus agentes, vocês não vão ver praticamente quase que ninguém, você vê assim nessa parte de viagem, a não ser quando já está lá em Paris, na capital. Uma viagem muito agradável, legal pra caramba. Pena que, como eu disse, se eu ficar narrando, narrando chega uma hora que chega a doer a garganta, você se distrai muito, porque você tem que estar prestando muita atenção no trânsito, é diferente de gravar vídeo com caminhão, o caminhão tem toda uma altura, dá toda a segurança, o carro já está mais tenso, é uma velocidade de 130 por hora, na média que, média não, que foi pego nas autopistas, então, você tem que estar muito ligado, às vezes até falar no vídeo, ele pode te dar, atrapalhar um pouco, e acaba atrasando bastante a viagem, você, tem hora que você fica sem assunto, dá muito corte, e peço desculpa também de algumas vibrações no vídeo, que o suporte não estava muito legal, tinha arrebentado algumas coisinhas, e, infelizmente, a porra do reflexo do painel no, 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 no para-brisa. Mas eu vou solucionar, vou comprar um, algum, tipo um decalque fosco, por ali, pra tirar aquele reflexo que fica no vídeo, particularmente, não atrapalha muito, mas fica muito esquisito. Eu tinha um parasol, assim, coloquei ali em cima pra evitar um pouco, mas ainda aparece um pouco em alguns vídeos, e, mas, é legal, procure apreciar, sinta-se, coloca numa tela grande, sinta-se dentro do carro, comigo, viajando. Alguns vídeos terão narração de alguns lugares, mas, é, na maioria deles, eu vou pôr uma música sem copyright, porque era estafante, ficar falando, 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 e você não curte também muita viagem. Mas ficou legal, vejo os vídeos, aprecio a paisagem, aprecio as montanhas, aprecio as casas, aquelas casas medievais, vocês vão ver muita estrutura, andei muito lá no centro de Paris, foi uma viagem curta, não foi uma viagem muito, é, minuciosa, eu fiquei um dia, praticamente, lá só, então, só passei mesmo no lugar, passei lá no Arco de Triunfo, passei na Catedral de Nautedrame, no Museu do Louvre, era cedo, estava fechado, não deu de subir na torre, é uma fila imensa, imensa, você perde praticamente um dia, ali, para você conseguir, chegar lá em cima, você, pega uma fila de duas horas e pouca, para comprar o ingresso, depois, mais umas duas horas e pouca, para você entrar, é muito, 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 muita gente, é uma torre ali, tem bastante história, fácil de achar na internet, a história, era uma marquete, que Gustavo Eiffel, fez, para provar, que era possível, fazer construções, sem cimento, que era feito, só construções, de metal, que era possível isso, e ele fez aquilo, para provar, na verdade, a torre Eiffel, é uma marquete, era para ser demolida, mas depois, acabou não sendo, uns falam, que foi feito, para comemorar, o 100 anos da Revolução Francesa, coisa e tal, mas não, na verdade, a torre Eiffel, é uma marquete, é algo abstrato, e acabou ficando lá, era para ser demolida, era para provar, que era possível, fazer estruturas, prediais, sem uso de concreto, e tem mais um monte de coisa, primeiro piso ali, é uma loja de souvenirs, segundo piso lá, é um restaurante fino, que você só pode entrar, com traje adequado, coisa e tal, e em cima, um mirante e tal, legal, mas, a cidade, é incrivelmente, bonita, assim, se dizer, tirando alguns problemas, que vê gente do mundo todo ali, tem alguns lixos, é, o trânsito é uma loucura, não se entendam no trânsito, não tem divisão de faixas, é, bem movimentado, mas, tirando isso, é muito bacana, espero que vocês gostem, curtam a viagem, é, vão vendo os prédios, as construções, as arquiteturas, as portas, das coisas, e, vai ficar legal, pode ter certeza, foi feito com carinho, é, não dá para narrar muito, o tempo todo, como eu falei, porque é muito cansativo, e estraga demais, você perde, muito tempo, narrando, falta assunto, erra muito, porque não conhece todos os lugares, mas, eu fiz o mapa, vocês vão ver por onde, os lugares que eu passei, vão navegar aí, e ver a introdução do vídeo, legal, beleza galera, senão vai ficar muito grande o vídeo, aí, daí vocês não vão assistir, um abraço, fui! Tchau! Tchau! Night is cold when your heart's golden, I will wait for you, O que é isso? 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 O que é isso?